As plásticas oculares cada vez mais têm sido procedimentos procurados na hora de falar em estética. Mas, precisa saber quem tem indicação para fazer o procedimento e saber se ele é seguro. Doutora Keny Salami, médica oftalmologista, vai falar sobre esse tema tão importante. Você tem indicação? Não perca o Saúde Você, que começa agora. Doutora Keny, bem-vinda ao Saúde Você. É um prazer tê-la aqui. Ai, obrigada, Duda. É um prazer imenso estar aqui também. Bom, vamos começar falando sobre estética, né? Cirurgias nas pálpebras oculares. Doutora, é um procedimento muito procurado? Sim, Duda. É uma das cirurgias plásticas mais comuns. Então, assim, principalmente após a pandemia, quando o pessoal ficou usando muita máscara, os olhos ficaram muito em evidência. E como é uma pele muito fina, ela é uma pele que envelhece muito rápido. Então, a procura, sim, é grande para a plástica das pálpebras. Você falou uma coisa interessante. Antes as pessoas falavam assim que tudo era o sorriso, né? O sorriso é o cartão de visita. Mas os olhos realmente ficaram muito em evidência. E a gente sabe que as pessoas conversam, se comunicam com os olhos. Agora, quando se fala em pálpebra e cirurgia, é um procedimento que as pessoas têm que ter indicação. Não é assim, ah, eu quero fazer uma cirurgia e simplesmente vou e faço. Qual a pessoa que tem a indicação para fazer uma cirurgia como essa? Perfeito, Duda. Então, sim, esse cuidado deve ser sempre tomado, porque é um procedimento invasivo. E, apesar de ser muito seguro hoje em dia, oferece alguns riscos. Primeiro, a pessoa tem que ter um desconforto. Então, ela tem que estar insatisfeita com aquela pele sobrando, com aquela flacidez ou aquelas bolsas de gordura. Aí, até na hora de maquiar, às vezes, tem umas pessoas que atrapalham, né? Isso, começa a atrapalhar. Pode sentir peso nos olhos, peso nos cílios. Não consegue mais fazer aquele delineado ou passar um rímel. Então, nesses casos, a gente faz a avaliação para ver se realmente existe a indicação, que é excesso de pele, ou bolsa de gordura, ou muita flacidez da pele. Por exemplo, toxina butolínica, ela pode auxiliar? Sim, Duda, sim. A toxina, ela pode ser uma grande aliada, principalmente no tratamento da pálpebra inferior. Então, essas ruguinhas, aquele craqueladinho que fica quando passa o corretivo, ele pode ser melhorado, amenizado com o uso da toxina, ou até dos fios de PDO também, melhora a qualidade da pele. Então, os tratamentos estéticos, eles vêm aí ajudando a gente no resultado cirúrgico. Quando eu falo em cabeça, coração, coluna e olhos, as pessoas têm muito medo. E aí veio a blefaroplastia sem cortes. O que seria? Então, a blefaroplastia sem cortes, ela é um procedimento de rejuvenescimento das pálpebras, mas não é um procedimento cirúrgico. Então, as indicações, na verdade, elas são diferentes. Eu acho que é muito importante a gente saber que uma pessoa que tem um excesso de pele, ela não vai ter um resultado muito satisfatório com uma blefaros sem cortes. A blefaros sem cortes, ela é mais indicada para as pessoas que têm muita flacidez nas pálpebras. E aí, nesses casos, esse procedimento, ele vai causar retração da pele e uma melhora nessa sensação de pele mais flácida, de envelhecida, né? De pele envelhecida, vai melhorar. Mas quando existe excesso de pele ou aquelas bolsas de gordura mesmo, aí a blefaroplastia precisa ser feita com os cortes, não tem jeito. Você falou uma coisa que me chamou a atenção e eu vejo muito, acompanho muito procedimentos estéticos. A gente sabe que a estética é um procedimento que tem que ser tomado muito cuidado e principalmente escolher o profissional que é habilitado para fazer o procedimento. A gente vê aí muitos casos hoje em dia de profissionais que não são habilitados executando procedimentos. E aí você falou da retração de pele, a gente sabe que tem alguns aparelhos que podem ser associados, mas eu vi pessoas tendo queimaduras nesse procedimento de retração de pele. Isso pode acontecer, né? Sim, isso pode acontecer. Você está certíssimo, acho que esse é um alerta que a gente deve sempre fazer em relação à saúde e pensar que estética é saúde, né? Então a gente está falando da saúde do nosso corpo, das nossas pálpebras. As pálpebras são super importantes para os olhos. Fora que você ter uma queimadura nessa região é uma coisa assim, é difícil de resolver e mexe muito com a nossa autoestima. Então, exatamente, procurar um profissional habilitado para poder fazer a indicação. Então o maior segredo é a indicação, não é para todo mundo. Por exemplo, uma pessoa que tem a minha cor não pode ser submetida a uma bléfaro sem cor. O risco de queimar, de ficar com manchas. Isso é contraindicado. Então você tem que ter um profissional que saiba indicar para o seu tipo de pele qual que é o melhor procedimento. Procedimentos com laser de CO2. Fizeram essa pergunta outro dia no meu Instagram, eu fiquei curiosa. Pode ser associados com procedimentos, por exemplo, de bléfaro? Sim, sim. Hoje em dia o laser é muito utilizado para realizar o corte da bléfaro. Então, em vez de usar o bisturi, como a gente usa também em muitos casos, pode ser feito o corte da bléfaro com o laser. Quais são as vantagens? A gente vai ter um menor tempo de cirurgia, vai ser uma cirurgia mais rápida e ela vai sangrar menos. E quanto menos ela sangra, mais rápida é a recuperação. Então fica com menos hematoma, tudo. É um resultado muito interessante. Mas, como você falou anteriormente, também pode causar manchas. Então não é para todo mundo. Cada caso é um caso. Bom, ela falou uma frase muito importante, cada caso é um caso. Eu falo que cada um no seu quadrado, né? A gente tem que procurar o especialista para realmente realizar um procedimento que ele é habilitado para isso. E eu falo muito da estética, doutora, porque a gente vê na internet, a gente vê as pessoas comprando visualmente muitos procedimentos aí para realizar sonhos e depois pode vir a frustração e você transformar isso num problema muito maior. A sua saúde, ela tem que vir em primeiro lugar. E a gente está falando de área dos olhos, né? Então a gente vê aí casos de complicações, de procedimentos estéticos que causam cegueira e você melhor ninguém do que eu para falar sobre isso, né? Sim, sim. Isso aí é um risco muito grande, né? Nós, na oftalmologia, nós temos essa preocupação. Então, desde os procedimentos de, por exemplo, preenchedores próximos à região da área dos olhos até as próprias cirurgias, porque você pode ter um sangramento, obstrução de artérias e veias que pode... Vamos falar mais sobre isso? Saúde, você aqui, olha, primeira temporada tem muito assunto sobre saúde, beleza, estética. Lembrando que saúde começa de dentro para fora. Doutora, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Você já bateu a cabeça, já teve problemas de traumatismo craniano? Hoje a gente sabe que muitos acidentes podem causar o traumatismo craniano. A gente sabe que no esporte isso pode acontecer e tem preocupado especialistas. Dr. César Simonari, neurocirurgião, foi convidado para falar sobre traumatismo craniano. Eu vou para um rápido intervalo, não saia daí, eu já volto. Dr. César Simonari, seja bem-vindo ao Saúde Você. Muito obrigado, Duda, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Doutor, vamos começar falando sobre esses traumatismos cranianos que preocupam muita gente, mas a gente quer chamar a atenção das pessoas aqui para falar sobre alguns casos pontuais. Mas vamos entender o que é o traumatismo craniano. Duda, o traumatismo craniano, na verdade, é o termo médico que a gente usa para falar sobre qualquer pancada na cabeça. Então, desde aquela pancadinha pequena, aquela coisa ali que parece meio inócua, que não tem muito impacto, até o acidente de carro, um trauma de grande porte, por exemplo, a gente vai chamar isso de trauma de crânio. É óbvio que quanto mais intensidade, quanto maior o acidente, mais isso preocupa a gente. Então, trauma de crânio tem a ver com qualquer coisa que danifica a cabeça num acidente. Então, quer dizer, caiu, bateu a cabeça, traumatismo craniano. Traumatismo craniano. As pessoas associam a algo grave, né? Sim, sim, exatamente. Bom, então já entendemos o que é traumatismo craniano e aí o senhor, como neurocirurgião, o que mais se vê? Acidentes, pancadas, esporte, que eu quero falar sobre esporte também. A gente tem dois grandes grupos que vão ter traumatismo craniano de uma forma mais importante. Então, as pessoas mais jovens, desde a criança até ali, adulto jovem, adolescente. A gente tem muito acidente doméstico ali de queda, mas o principal são os acidentes mais importantes. Então, acidente com carro, moto. Então, esses acidentes com veículo automotor que a gente fala. A gente vai ter um segundo grupo que vão ser os idosos. No idoso, é de longe queda da própria altura. Então, a gente esquece. Às vezes, o idoso está um pouquinho mais frágil, não está com aquela mobilidade tão boa. Às vezes, vai cair, bater a cabeça. E é muito comum. E é muito comum. Essas são as de longe as mais comuns. Doutora, eu quero falar sobre o esporte, porque a gente vê que os esportes vêm crescendo cada vez mais. E, principalmente, os esportes que envolvem as lutas. E a gente vê aí, como eu acompanho muito, a gente vê que a gente tem pessoas que são renomadas no meio do esporte, como uma guila. Eu quero entender se o esporte, como esses que a pessoa... Eu digo, o acidente é uma coisa, mas você praticar um esporte que te leva a saber que aquilo vai acontecer. Quais são as consequências, doutora? Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque é um esporte. Mas a gente tem o futebol, que tem muito contato físico. A gente tem as lutas. Então, fala um pouquinho para a gente das consequências que são importantes. A principal preocupação que a gente tem nesses esportes é que dificilmente você vai ver um traumatismo muito grave nesses esportes. Não é tão comum você ver, por exemplo, uma pessoa que vai ter aquele acidente, que vai ter um hematoma imediato e vai precisar de uma cirurgia na hora. O problema maior desses esportes, o boxe, MMA, dentro do UFC, do contexto das lutas. Mas o futebol com o cabeceio, uma coisa muito grande fora do país, por exemplo, o futebol americano, foi tema até de filme, a doença da concussão, que é uma pancada ali na cabeça mais forte. Então esportes como a Fórmula 1, por exemplo, que tem aquele movimento da cabeça, não necessariamente o impacto direto. Então, esse trauma repetitivo é uma coisa que vai gerar algumas doenças de longo prazo. Tem algumas coisas que são descritas, por exemplo, no caso do pugilista, o boxeador, que geram alguns quadros demenciais, parecidos até com o quadro de Alzheimer, muitas vezes. A gente tem alguns quadros dessas concussões menores, muitas vezes, que vão tirar o atleta do esporte, principalmente quando ela começa a se repetir. E várias repercussões, por exemplo, alteração de humor, alteração de sono, alteração, às vezes, de memória, de atenção, e a própria coordenação motora, às vezes. Agora, quando a pessoa identificar, por exemplo, quando o trauma é preocupante, porque o senhor acabou de dizer o seguinte, cair e bater a cabeça é considerado traumatismo crâniano pelo nome técnico. Mas quando se preocupar com uma pancada na cabeça? Perfeito. Então, sempre que a pessoa tiver uma pancada na cabeça, que ela julgar que foi uma pancada mais forte ou mais atípica, isso já precisa de algum tipo de avaliação. Na maioria das vezes não vai ser nada mais preocupante, mas a gente precisa da avaliação. Agora, se a pessoa perder a consciência, se de repente ela começar a ter alguma alteração comportamental, ou uma sonolência muito fora do habitual, ou então coisas que vão chamar ainda mais atenção, algum tipo de paralisia, perda de movimento, crise convulsiva, todas essas coisas a gente tem que ir correndo para um socorro de imediato, se já não foi levado logo depois do acidente. Por que a pessoa não pode dormir? Tomou uma pancada e não deixa dormir. Minha filha caiu outro dia, a primeira coisa que eu fiz, eu ficava chacoalhando para ela não dormir. Isso, na verdade, é meio que um mito. Isso é importante falar. Não é que a pessoa não pode dormir. A grande questão é, a gente precisa ter segurança de que a gente vai conseguir avaliar. Se a pessoa dorme, eu perco um critério de avaliação. Então, se eu estou seguro de que aquele traumatismo foi uma coisa um pouco mais leve, a pessoa pode dormir e continuar sendo avaliada, acompanhada, ainda mais dentro de um hospital, por exemplo, nas primeiras horas. Esse medo que a gente tem, na verdade, é que um dos sinais de gravidade é a perda de consciência, a pessoa entrar em coma por conta do acidente. E como se confunde muito isso, o medo que a gente tem é, vai dormir, entrou em coma. E, na verdade, só dormiu. Então, a gente fica aquele receio de deixar a pessoa perder a consciência. Minha pergunta é, caiu, bateu a cabeça, o ideal é procurar um pronto atendimento? De modo geral, seria essa a recomendação. Caiu, bateu a cabeça, não tem nenhuma alteração visível, a pessoa está muito bem, foi um trauma de baixa energia, né? Então, uma queda pequena, às vezes alguma coisa, ele está fazendo alguma coisa dentro de casa, caiu alguma coisa, bateu na cabeça. Dá para você observar em casa, tomar um certo cuidado, mas ao mínimo sinal, qualquer dúvida, ou se foi uma coisa mais intensa, o ideal é ir para o hospital. Doutor, muito obrigada pela sua participação, espero mais vezes aqui no Saúde Você. Maravilha, muito obrigado. E você pode continuar acompanhando o Saúde Você pelas redes sociais Grupo Saúde Você e também no nosso canal do YouTube Saúde Você com Duda Rodrigues. Te espero no próximo domingo.